É a pergunta que não quer calar. Tudo que vem para economizar para o bolsinho do trabalhador, principalmente na base do alimento, que é importante, que a gente pode viver de todo jeito, mas sem comer não dá. Professor Francisco Rosário, que notícia boa você está trazendo para a gente aqui. Agora vamos tentar fazer cirurgicamente essa explicação. Isso chega mesmo para a gente ou é apenas um oba, oba? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde aqui a todos e a todas que nos assistem. Chega. Agora. Mas, como todo economista, depende, né? O que acontece, Wilson? A gente está passando por um momento de uma reforma tributária e nessa reforma tributária o governo está tentando organizar melhor a questão da distribuição de renda na economia. No Brasil, nós temos aí 1%. Você tem ideia? 200, 300 pessoas no Brasil têm a renda de quase 100 milhões. O nível de concentração de renda. Caramba! É muita coisa. 100 milhões? É muita coisa. Por quê? Porque a gente tem um percentual... Aqui em Alagoas, por exemplo, você ganha 4, 5 mil reais e pela tabela já é rico. Já é considerado rico. Eu já sou liso. Entendeu? Esse é o problema. Quer dizer, por quê? Porque existe uma desigualdade enorme. Uma pessoa que ganha esse valor não pode ser considerada rica, né? Infelizmente, dentro dos parâmetros e dos critérios de distribuição de renda, a gente tem uma concentração de renda e termina esse pessoal sendo considerado rico e, às vezes, fica fora de muitos programas como esse. O que ocorre agora? Até dois salários mínimos, se não me engano, o governo está devolvendo, inclusive, o imposto que você vai pagar, né? E também essa questão de reduzir imposto, zerar imposto. O cashback é isso? É, vai ter cashback. E o principal é reduzir imposto na cesta básica e 60% em outros alimentos. São 15 alimentos da cesta básica, ela foi reformulada, e mais 13 alimentos básicos necessários e mais consumidos pela população brasileira. Então, são 15 que não vai ter imposto e 13 que vão ter desconto aí de 60% desse imposto. Com o cashback, talvez esse imposto também seja gerado, seja zerado. É zerado. Só para explicar para as pessoas, a gente fala muito agora, a gente está com a mania de americanizar tudo, né? E as pessoas não têm obrigação. Cashback. O cashback, só para as pessoas entenderem, é o seguinte, é o dinheiro que retorna para você. Uma forma que você paga e isso acaba voltando. Lembra que até alguns postos até fizeram isso, inclusive, né? Então, esse dinheiro vai, mas ele volta para você. Agora, como é que ele volta é que a gente não sabe bem como é que funciona. Pois é, isso ainda não está regulamentado. É esse agora está... Isso é uma previsão de uma proposta. Exato. O governo, essa semana, já colocou na Câmara, são 500 páginas de regulamentação de tudo isso que a gente está falando sobre reforma tributária. A questão dos alimentos e tal, cashback, isso é uma parte, né? Mas tem muito mais que vai entrar em tramitação agora para ser debatido, discutido de forma mais ampla e com lupa pelos representantes do povo, nossos deputados, né? Para poder identificar como aqui e dali vai se adaptar melhor, pode ser melhor aplicado para a população e ser transformada em lei. Perfeito. A gente espera que esse retorno chegue para a população, principalmente para os trabalhadores, né? Vamos lá, vamos fazer. O que se espera, né? O trabalhador, esse é o foco, né? Esse é o foco, por isso que a gente espera que para ele chegue mesmo, né? Professor, vamos lá, então vamos para as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar aqui do nosso Explica Pra Gente. Olha, quem faz a primeira pergunta é a Deise Lima, do Canaã. Ela pergunta o seguinte, professor, esse projeto novo diz que os impostos de alguns produtos podem ser devolvidos às famílias. Como é que isso aconteceria? Pois é, essa é a questão do cashback. Esse modelo é utilizado no mundo, particularmente na Europa, no que se chama de Estado do Bem-Estar, né? Em que famílias de até determinado patamar de renda, ainda baixo, recebe o imposto que ela paga na compra de produtos de primeira necessidade, inclusive medicamentos, não só alimentos, certo? O Brasil copiou isso, provavelmente isso deve ser pessoas que estão registradas no Cade Único e devem receber junto com os cartões de Bolsa Família, dos benefícios que o governo dá. Provavelmente, isso não está regulamentado ainda. Isso ainda vai ser discutido bastante, mas só para a gente entender, o senhor já deve ter lido rapidamente aí, isso volta em dinheiro ou volta em desconto das farmácias? Não, não, em dinheiro, 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 dinheiro. A ideia é voltar em recursos. Para poder aumentar um pouquinho o orçamento dessa família. Isso, exatamente. Por que, Wilson? A gente tem uma despesa para quem... Porque é o seguinte, as despesas de manutenção da família, elas se tornam mais altas na medida que o salário é mais baixo. Então, são basicamente três grandes cestas de consumo. Alimentação, habitação e transporte, certo? Esses três itens, nas famílias de dois salários mínimos, até três salários mínimos, consomem aí 80%, 90%. A educação fica lá, que é fundamental. Por isso que a necessidade da educação ser gratuita. Porque com o consumo de 90% do seu salário, com o básico, como é que você vai educar seus filhos? As pessoas não podem ter condições de pagar uma escola para a escola. Exatamente. Então, o governo, essa reforma tributária é para tirar essa desigualdade, né? Essa regressividade. A gente vai transformar o imposto em ser mais progressivo. Ou seja, quem tem menos, paga mais, que é o contrário de hoje. Hoje, quem tem mais, paga menos. Então, quem tem menos, paga menos, é isso? Quem vai ter menos, desculpa, quem vai ter menos, vai pagar menos. Hoje, paga mais. Hoje, paga praticamente igual a qualquer milionário, né? Quer dizer, a pessoa simples hoje paga o imposto igual de todos. Do ponto de vista percentual, é mais, Wilson. Porque o milionário, de certa forma, parte dos seus gastos, ele termina descarregando o imposto de renda. Entendi. Perfeito. E quem não tem isso, paga direto, na boca do caixa, os impostos integralmente. Entendeu? Pois é, né? Vamos lá para a nossa segunda e última pergunta de hoje. Vamos ver, então, quem quer participar com a gente. É o Murilo Carlos do Trapiche da Barra. Ele pergunta o seguinte, professor, quanto a cesta básica compromete o salário do trabalhador hoje? Porque a impressão que tenho é que vai quase tudo para a alimentação. Pois é. É isso que você falou agora. Os preços... E fora a inflação de alimentos, até recentemente, está muito alta. Apesar do índice geral da inflação, que são vários itens, inclusive coloquei no Instagram lá, explicando sobre isso. Exato. Porque você tem vários núcleos de inflação. Um deles é a alimentação. Como eu falei, habitação, moradia e tal. E aí as pessoas têm esse sentimento. Agora, quem ganha menos, habitação e alimentação, isso é quase 70%. 67% mais ou menos. Corrói praticamente o orçamento todo da população. Se um desses dois núcleos, aluguel, a sorte é que o aluguel tem caído, mas a alimentação, ao contrário, está subindo. Se bem que espera-se que agora, a partir desse mês, mês que vem, os preços de alimentos comecem a se estabilizar e um pouco de queda, porque assim ninguém aguenta. Vamos lá. Vamos continuar acompanhando. E quando o professor Francisco Guzari está sempre por aqui, ele vai estar sempre nos explicando detalhes sobre tudo isso para a gente entender. Porque realmente não é fácil, né, professor? Não. Até para os próprios economistas, eles vão também tentar entender essa interpretação, por exemplo, dessa reforma tributária, porque ela é muito complicada em relação à... O Brasil tem uma das cargas tributárias, não é a mais alta do mundo, como alguns dizem, não é. Mas é bastante onerosa do ponto de vista da quantidade de pessoas que não conseguem, às vezes, ter um mínimo para a subsistência. E dado essa desigualdade social no país. Porque, por exemplo, você vai nos países do norte da Europa, o mais frio, o escandinavo, lá para cima, você deixa a metade, ou um pouco mais da metade da sua renda para o governo. Agora, você tem um serviço, né, a gente tem esse problema, a população é muito grande, governos que às vezes sucateiam os serviços públicos, o outro tenta recuperar. E nesse vai e volta, a população fica desagistida, pagando muito imposto. Perfeito, professor, explicadíssimo. Uma boa tarde, professor, obrigado pelo carinho. Hoje tem vídeo, tem live e tal, quem quiser... Tem uma caixinha de perguntas de novo e sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós temos live, claro. Estou acompanhando, estou acompanhando. Tá aqui, então, coloca como professor aí, arroba Chico Rosário, underline, para bater aquele papo com ele, trazer assuntos importantes, acerendo debatidos também aqui no nosso Explica Pra Gente. Professor, bom feriado, sucesso na manhã, dia do trabalho, dia do trabalho, dia do trabalhador, dia de todos nós, né? Uma notícia dessa para o trabalhador é bem... É bem-vinda, espero que seja o mais rápido possível para que ele possa usar. É, vamos lá, eu acho que esse ano, esse ano vai passar e toda lei, ela não pode ser aplicada no mesmo ano, então... Tem que ser para 2025. Exatamente. Um abraço, grande sucesso, boa semana para você, bom feriado e até a próxima, se Deus quiser. Professor Francisco Rosário, importante o nosso, explica para a gente, prestação de serviço pura para quem acompanha o fenômeno, fique alerta, tá? Muito bem.